Bom dia, eu sou Maísa Leão e hoje eu te conto as principais notícias dessa manhã. Uma bebê de apenas nove meses foi atingida com uma paulada na cabeça durante uma briga entre vizinhos. O caso ocorreu na rua Londrina, bairro Grande Vitória. Uma mulher ainda não identificada jogou um pedaço de madeira para atingir a rival, mas acabou acertando a cabeça da criança, que foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde. E o servidor da FUNASA teve o aparelho celular apreendido pela Polícia Federal durante a operação enxurrada, que investiga o desvio de verba pública. E conforme a própria FUNASA, o funcionário atuou como fiscal de contrato e foi o responsável por receber os galões de água que seriam distribuídos no município do estado. O telefone dele deve passar por perícia, mas a FUNASA garante que ele não é suspeito e sim testemunha do caso e que a instituição está colaborando com as investigações. E Carlos Daniel, de 21 anos, foi morto a tiros nessa quinta-feira no bairro Monte Sinai, horas depois de enterrar o pai, que foi vítima de um infarto. Segundo a tia de Carlos, o jovem tinha ido comprar um lanche logo após a família retornar do enterro. Então ele foi baleado e morto por criminosos que estavam numa picape S10 de cor preta. E em Manacapuru, dois homens foram presos, acusados de estuprar as próprias sobrinhas de 13, 14 e 15 anos. Os abusos começaram quando as meninas tinham entre 8 e 10 anos. E a defesa de Caio Claudino, principal suspeito de assassinar a servidora do TRT, Silvanil de Veiga, pediu uma reconstituição do crime e alegou ter provas que indicam que Caio não foi o autor do crime. Ele diz que sequer esteve no apartamento e nega ter matado a servidora. A defesa afirma também que ele vai declarar à imprensa porque assumiu a autoria do crime. E o resultado final do concurso público do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas será homologado hoje pelo governador do estado. É o primeiro concurso do DETRAN a ser homologado em toda a história do órgão e foram abertas no total 183 vagas. Essas foram as principais notícias. Mais informações você acompanha no Portal da Holanda. Até segunda e um bom fim de semana. Legenda Adriana Zanotto